Sino e pancada pra você, obrigado a você inscrito aqui no canal, sua inscrição é muito importante e você que não é, inscreva-se e pancada no like, eu faço os vídeos dedicados a você amante de filmes de ação assim como eu e no vídeo de hoje trago mais 5 indicações de filmaço com muita ação, tensão e claro, não pode faltar muita porrada vamos pra pancada Pancada 5, o filme hoje o justiceiro de 1995 protagonistas desse filmaço é os atores chineses Jet Li e Moe Zei o filme conta a história de Kung Wei, interpretado por Jet Li, um agente da polícia disfarçado como um membro de uma gangue de Hong Kong Kung Wei é enviado para investigar o envolvimento da gangue em uma série de assassinatos no entanto, Kung Wei é traído por seus superiores e é forçado a se tornar um fugitivo Kung Wei, com a ajuda de seu filho, interpretado por Moe Zei, buscará vingança contra seus traidores, assista esse filmaço na Amazon Prime, Star+, ou alugue no Google Play e Apple TV esse é filmaço com Jet Li e esse, na época né, um garoto, um garoto quando gravou o filme o ator Moe Zei, filmaço, as cenas de lutas é incrível, é muita pancadaria né, nossa e é incrível, a história é muito bacana também, é ação do começo ao fim, as cenas de lutas, então é demais tenho certeza que você vai gostar muito desse filmaço pancada 4, o filme O Assassino Primeiro Alvo, de 2017 protagonistas desse filmaço é o ator americano Michael Keaton outro ator americano, Dylan O'Brien a atriz americana, Sana Aleiter e o ator canadense, Taylor Kitt devastado pela morte da noiva, diante de seus olhos em um atentado terrorista Mitch Rapp, interpretado por Dylan O'Brien dedica-se a vingar a morte de sua amada, o que chama a atenção da CIA recrutado, descontrolado rapaz é enviado para o rígido treinamento de Stan Hurley interpretado por Michael Keaton, um veterano militar assista esse filmaço na Amazon Prime, Netflix, Telecine, ou alugue no YouTube esse filmaço, nossa incrível esse filme né, ainda mais com o Michael Keaton esse ator também, Dylan O'Brien também é um ótimo ator todos né, a Sana Aleiter o canadense Taylor Kitt, é filmaço, a história é muito boa tem muita ação, muita pancada e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse filmaço Bancada 3, filme O Clã das Adagas Voadoras de 2004 protagonistas desse filmaço é a atriz chinesa Zhang Zhe o ator japonês Takeshi Kaneshiro e o ator chinês Andy Lau o filme se passa na China durante a dinastia Tang no século XIX e segue a história de um policial do governo interpretado por Takeshi Kaneshiro disfarçado, ele se infiltra em um grupo rebelde conhecido como Clã das Adagas Voadoras ele recebe a ajuda de uma misteriosa dançarina interpretada por Zhang Zhe por quem ele se apaixona juntos eles embarcam em uma jornada perigosa cheia de traição, segredos e lutas emocionantes assista esse filmaço na Amazon Prime Star para mais, o alugue no Google Play e Apple TV esse é filmaço, quem já assistiu Tigre e o Dragão esse filme tem um visual né, que lembra o Tigre e o Dragão né, cenário né as lutas então é incrível, a história muito bacana, filmaço, você vai se surpreender é muito bom e vai gostar muito desse filmaço pancada 2, filme Linha de Frente de 2013 protagonistas desse filmaço é o ator britânico Jay Zestan a atriz americana Winona Ryder o ator americano James Franco a atriz americana Kate Bosworth e outra atriz americana Isabella Vidovich um ex-agente do departamento de combate ao narcotráfico Phil Broker, interpretado por Jay Zestan decide sair de cena com sua filha interpretada por Isabella Vidovich para tentar fugir de seu passado conturbado no entanto, a vida de Phil vira de cabeça para baixo quando ele descobre que o submundo das drogas e a violência assombra a pequena cidade onde ele mora atualmente assista esse filmaço na Amazon Prime e Netflix ou alugue no Google Play e Apple TV esse é filmaço com Jay Zestan a história é muito boa fora os outros atores também, é incrível nossa, tem muita pancada, né? estamos falando de um filme com Jay Zestan nossa, é muito incrível a ação, suspense nossa, a história é muito boa um filme muito intrigante e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse filmaço pancada a um filme sem perdão de 2017 o protagonista desse filmaço é o ator dinamarquês Nikolai Koster-Waldau também tem outros atores excelentes que completam a história desse filmaço um empresário interpretado por Nikolai casado e com filhos comete um crime por acidente e vai parar na cadeia lá ele precisa aprender meios de sobrevivência enquanto adquire consciência de que seus atos lá dentro terão profundo impacto em sua vida longe das grades assista esse filmaço na Amazon Prime ou alugue no Google Play Apple TV e no YouTube esse é filmaço nossa, é incrível a história é show, o filme é intrigante, chocante, emocionante é um filmaço, tem muita pancada também é incrível você vai se surpreender é um filmaço eu tenho certeza que você vai gostar muito no vídeo de hoje, filmaços que vão te deixar vidrado de tanta adrenalina e tensão espero que você goste claro, deixe a sua opinião indique um filme para que eu faça um vídeo sobre ele seu comentário é muito importante e contribui muito para o canal espero que você tenha gostado do vídeo e claro, inscreva-se e deixe o seu like isso ajuda muito o meu trabalho o qual eu faço com muita dedicação e não perca o próximo vídeo aqui no CinePancada